A Prefeitura de Cubatão e o Judiciário firmaram um convênio com o objetivo de viabilizar o cumprimento de prestação de serviço à comunidade estabelecido em conformidade com a legislação. Mas a pessoa se viu numa situação que pode ensejar o oferecimento de denúncia pelo promotor de justiça, envolvida num delito de menor potencial ofensivo que possibilita dentro da lei, preenchidos requisitos que a própria lei impõe, que ela obtenha a transação penal, seja para evitar esse processamento com a prestação pecuniária ou com a prestação de serviços à comunidade. E é dessa prestação de serviços à comunidade que tratamos hoje. Então a transação penal vai propiciar a extinção daquele procedimento onde ainda não há uma denúncia. A pessoa não é ré, ela não tem uma denúncia oferecida contra ela, ela está envolvida numa situação que está sendo investigada. Para o prefeito Ademário de Oliveira, o convênio, além de caráter social, traz benefícios para a municipalidade. Ocorre que com esse convênio vai permitir que ela não tendo os valores efetivos para poder arcar em cumprimento da pena que lhe foi imputada, ela poderá converter em serviços prestados à sociedade, que aí é a essência do convênio. A gente recepciona essas pessoas, nós encaminhamos para o setor de manutenção, para o setor de obras, para que elas possam prestar serviços pagando o ato ilícito cometido e assim sendo reinserida na sociedade novamente. Então o poder público terá uma grande participação nessa reinserção social das pessoas que cometeram esses pequenos delitos. Para ser beneficiado, o cidadão irá cumprir todo um trâmite acordado, sendo que seus trabalhos prestados à comunidade serão monitorados. O acompanhamento dessa prestação de serviço para a comunidade será realizada pelo órgão do PROCON, que já disponibilizou um setor que vai controlar inclusive o ingresso do autor do fato e que lá será apurado o local onde será cumprido. Mediante a necessidade do município, dentro do que foi ajustado naquele período em que o autor do fato aceitou a proposta.